Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não Gosto de zamba, não vou ir pra Nema, não Gosto da chuva, não gosto de zoola Eu nunca me apaixonei, eu jamais Tirei a casa com você, jamais Ousaria, jovem de amor, que outro vai te dizer Saí com você de uma ostada, no tag de serena Eu soube gelada no bar de Ipanema Andar pela praia, até o Leblon Eu nunca me apaixonei, eu jamais Tirei a casa com você, fatamente eu iria Sofrer tanta dor, pra no fim te perder Leblon 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 Obrigado.